Música O evento de noivas mais sofisticado da região de Arasatuba já tem data marcada. Será no dia 9 de novembro. E o cenário do chá de noivas 2016 será no Hotel Botânico, aqui onde estamos hoje. Eu sou o Tiago Junqueira, cerimonialista do Grupo Paite Brasil, idealizador do evento. E vou contar para vocês a novidade que estamos preparando para as noivas. Música Como já é tradição, o chá de noiva vem trazendo propostas diferenciadas para a região, onde o mundo de casamento é visto de uma outra proposta. No dia do evento, mostramos uma festa para as noivas participantes, onde cada profissional ali consegue mostrar o que eles podem oferecer no dia do casamento. Nessa edição, serão um profissional por segmento, oferecendo brindes, desfile, coquetel, onde as noivas poderão tirar suas dúvidas. E o ano de 2016 reservou uma surpresa muito bacana, onde na região nunca ninguém tinha feito antes. Iremos sortear um casamento completo, onde a noiva participante terá direito de concorrer no dia da festa ao seu casamento, ao seu grande sonho. A GF Decorações está presente junto ao chá de noivas desde o início. Esse evento serve para poder mostrar tendências de decoração, um algo novo, algo inusitado. Nós não vendemos produto neste dia. Nós apresentamos tendências e opções. Para você, noiva, neste dia, conseguir visualizar a sua festa dentro do ambiente acontecendo. Isso é muito bacana. Por isso, a importância que você se inscreva para o Chá de Noivas 2016. Nós somos da LF Eventos e estamos aqui para convidar você, noiva, para participar da quinta edição do Chá de Noivas. Muitas novidades, muitas tendências do mundo breakdown para vocês. É isso aí. E o nosso diferencial sempre foi lançar tendências. E este ano não vai ser diferente. Estamos preparando grandes novidades para vocês. Não percam! E para concorrer ao casamento dos sonhos, você tem até o dia 7 de novembro para realizar a sua inscrição presencial. Lembrando que as vagas são limitadas. Reservamos até 100 noivas para participar do evento. Qualquer noiva pode participar do Chá de Noivas. Porém, existem regras para participar do sorteio. O sorteio do casamento completo será na própria noite do Chá de Noivas, no Botânico Hotel. Onde as noivas poderão torcer e ver a contemplada. E para participar do sorteio, existem algumas regras. A principal dela é... Os noivos não poderão ter nenhum contrato fechado e estar de acordo com o regulamento do evento. O descumprimento desta regra anula automaticamente a participação do casal, tendo em vista que os fornecedores já estão definidos. Sortearemos uma noiva contemplada e dois casais suplentes. Caso a primeira noiva tenha descumprido alguma regra, dará lugar a esses suplentes. Lembrando que as inscrições são presenciais. Entre em contato conosco, consulte o nosso regulamento e se inscreva. E não se esqueça de se cadastrar em nosso canal do YouTube. Até a próxima semana. E não se esqueça de se inscreva no canal.